Olha só meu povo, estamos aqui no terceiro bloco já do nosso programa e essa plateia está cada hora mais bonita e está só crescendo palmas para essa plateia São Jorge, mostra esse povo para o Brasil aí graças a Deus, quero registrar a presença da nossa querida Selma Diniz que é a primeira dama de Abadiânia, também da Abadiânia velha obrigado pela presença aqui no nosso programa, que alegria e hoje nós estamos também com o Marcelo Moreto, que daqui a pouquinho vai cantar mais uma moda para nós agora nós vamos hoje falando sobre caridade tem alguém aqui que já fez caridade esses dias? estamos na caridade, não tem época, qualquer hora a gente pode fazer alguém precisou, a gente vai lá e faz e de preferência, igual o Marcelo falou agora em há pouco que a gente faça de coração, e que a gente faça sem que ninguém o saiba porque o Senhor falou, que quando a gente dá alguma coisa com a mão direita que a esquerda não fique nem sabendo o que significa isso? que quando a gente doa, quando a gente faz caridade a gente faça generosamente, gratuitamente sem esperar nada em troca esta é a verdadeira caridade é uma caridade que vem de Deus e para a gente poder crescer nessa caridade nesse amor de Deus por nós a gente precisa levantar o nosso pensamento lá para o céu e o nosso sentimento acompanha essa ascensão essa subida até Deus por isso vamos pensar em Deus um pouquinho todo mundo aí, você que está em casa vem põe o dedo assim e fala estou pensando em Deus e nós vamos cantar essa música tão antiga e tão bonita mas num ritmo diferente vamos lá? de bui aí pra nós, menino vamos lá quem quiser levantar e dançar, pode estou pensando em Deus estou pensando no amor estou pensando em Deus estou pensando no amor os homens fogem do amor e depois que se esvaziam no vazio se angustiam e duvidam e duvidam de você você chega perto deles mesmo assim ninguém tem fé e nós? estou pensando em Deus estou pensando no amor estou pensando em Deus e vocês? estou pensando no amor agora a sanfora ae gente vamos pensar em Deus vamos pensar no irmão pra caridade brotar do nosso coração vamos cantar comigo essa música tão bonita mais uma vez vamos lá estou pensando em Deus estou pensando no amor estou pensando em Deus estou pensando no amor tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia se as mães fossem Maria e se os pais fossem José e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré estou pensando em Deus quero ouvir estou pensando no amor estou pensando em Deus você quem gostou bate palma e dá um grito aê 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 um grito graças a Deus graças a Deus programa Rede Vida Sertaneja sempre trazendo esse momento de encontro com Deus com fé e alegria viu Marcelo Moretti aqui tristeza aqui até a tristeza pula de alegria né tem a música que fala joguei a tristeza fora em paz agora contente estou então nós temos que jogar as tristezas fora aprender viver um dia de cada vez pegar o nosso passado e dar de presente para ele mesmo deixa lá né dar o passado de presente para o passado e dar o nosso presente para nós né e o futuro a gente não sabe o que vai acontecer então vamos viver o agora vamos amar vamos fazer o bem porque é isto que a gente leva desta terra tá quero agradecer nossos amigos e companheiros que nos ajudam na missão na evangelização pelo Brasilzão lá fora começando com essas roupas para o Padre Periquito vestir olha que belezura ó king30x.com.br você já acha essas roupas do Padre Periquito lá na internet não é também você acha lá na internet Silverado Bota não é silveradobotas.com.br essas botas que o Padre Periquito está usando aqui olha que belezura olha que gente deixa eu levantar ela aqui para vocês verem bonita demais né sou agradecer também os nossos amigos lá da Unicom abraço de Luiz César que está sempre nos ajudando ó o Aldão pneus multirrodas firma o golpe aí meu filho ó agora a chuva nem vem né tem que frear bom aí nas estradas ó também quero mandar aquele abração lá para a Dona Lourdes e a Dona Gledes gente a Dona Gledes está aqui no meu programa ó vocês podiam mostrar Dona Gledes esses dias para trás eu vim em Brasília e Dona Gledes estava na UTI olha estava lá na UTI agora hoje ela está aqui eu fui lá visitar e nós tiramos até selfie não foi Dona Gledes e hoje ela estava lá na UTI passou uns dias lá ruins e agora hoje está ó tinindo tá obrigado pela presença aqui no nosso programa e todo o povo lá da Comando Autopeças Deus abençoe e muito sucesso Deus firma aí vocês no estradão tá bom mandando aquele abração também para os meninos que estão assistindo nosso programa lá em Mara Rosa ô povo aí do Autoposto Avenida aquele abração do Padre Periquito para vocês e também para Mirley lá da MCS corretora de seguros que é amiga do Padre Periquito irmã do Padre Cornélio viu está bem cercada não está e está ajudando nosso carro ficar sempre seguro aí para nós não ficar sem isso né aonde está você Marcelo eu estou aqui olha que beleza gente vai cantar uma música com esse nome né aonde está você a sua e de quem mim do meu professor Valdir Macedo ex-professor então vai prega fogo aí toca essa música aí para nós sem você vou sofrer sou um quadro amarelado sem molduras com jardins sem flor sem você sou um eco de um grito contido no ar a se espalhar rasgando o silêncio em plena madrugada perguntas perguntas vem e vão sem respostas uma tempestade chamando o seu nome e como um rei ao que urge à procura de quem devorar vou vagando por aí sem parar em busca de uma resposta que possa me acalmar que me acalmar e que me faça entender e como um leão que rugi à procura de quem devorar vou vagando por aí sem parar em busca de uma resposta que possa me acalmar e que me faça entender aonde está você aonde está você aonde está você aonde está você aonde está vocês aonde estão vocês aonde estão os meus amigos aqui ó seu baltazar e família em Guarinos Goiás assistindo nosso programa também a mãe do baterista Diego que lá ó toca bateria mandar um abraço pra ela que ela trouxe uma canjica pra mim vai ser boa lá no meio do mato rapaz eu comi põe um negócio é com a coco canela tem uns pedaços de coco também no meio gente mas você já comeu canjica com coco da Bahia mas é bom abraço como é que é o nome da sua mãe Maria das Neves um abração pra senhora aí ó assistindo nosso programa obrigado pela canjica que a senhora trouxe aqui pro padre Periqueto viu ó também mandar um abraço pra toda a polícia militar de Campo Norte Goiás eles me pediram esse abraço né então um abração pra polícia militar aí de Campo Norte Goiás agora vamos mandar um abração pro povo lá da Celaria Cabelo de Tapejara no Paraná é o Emerson e o Cabelo amigo irmão dele lá que eles tem uma Celaria lá um trem chique lá me deram uns presentinhos mais bonitinhos né eu falei que eu mandava um abraço nem vai viu Celaria Cabelo aí no Paraná em Tapejara também o Reginaldo de Paiva Maria Fernandes sabe aonde? em Itapaci Goiás sabe quem são eles? são um é pastor e o outro é a esposa dele da Igreja Evangelica Assembleia de Deus assistindo nosso programa e ele encontramos esses dias falou padre manda um abraço pra mim porque eu sou evangélico mas eu assisto o programa do Senhor todo domingo que eu estou em casa então um abração aí pro Reginaldo né que está assistindo nosso programa tá bom? Lucas vou mandar um abraço pra mais um aqui só e nós termina tá chama As Marias Torres Barros de Maceió no Alagoas encontramos essas meninas lá em Aparecida do Norte né e elas falaram que manda um abraço para as Marias Torres Barros é as Marias parecendo a história das 10 Marias do Gerardim vocês já conhecem a história das 10 Marias do Gerardim morreu tudo mas essas aqui tá viva então um abraço para as Torres Barros lá de Alagoas lá no Maceió firma o corpo dá um recadinho aqui pra eles depois nós voltamos com a oração e também a bênção dos enfermos tá bom? pega a água aí logo você que está assistindo aí mas presta atenção nesse recado que eu vou dar tanto que é importante pra vida da gente ó que eu vou dar até a próxima